Boa tarde pessoal! Cadê o guia hoje diretamente aqui de Carcavelos? Ok? Carcavelos é uma região balneária cá de Lisboa, algumas paragens antes de Cascais. Se gostarem do vídeo, dê um like, curte o canal e vem com o guia! E aí, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sim, sim! Não tem problema! Legal! Isso é bom? Ok! Ok! Ah, bem! Vamos lá! Um, dois, três! Sim, mais um! Mais um! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! De nada! Tirei aqui uma... Uma selfie aqui pros gringos. Vou mostrar as imagens pra vocês. Agora é um finalzinho de tarde. São 18 horas e 30 minutos. Tá bem? O horário que eu gosto de vir. Porque as imagens ficam melhores do vídeo. Fica tudo muito bom. As ladies! Vamos lá então! Onde que a gente atravessa aqui? Descobri que tinha esquecido da passagem subterrânea aqui. Ei, Sandrão! Memória fraca! Vamos lá, vamos lá! Tem muita gente voltando E eu estou indo Acordei tarde O sol se põe aqui nove horas, nove e meia da noite Não precisa ter pressa de chegar Pode chegar aqui às seis, ó Imagina você chegando agora Seis e meia E... Ainda dá tempo de curtir Vamos lá! Mostrar as imagens aqui pra vocês um pouquinho Parar de falar um pouco Depois eu volto Mostrar por aqui por cima Animação total Vamos lá! Não sei quanto ao áudio aqui como que vai sair Porque eu fiz uma... Eu estou improvisando um microfone externo Pra ver se diminui um pouco o ruído do vento E pra ver se melhora também meu áudio pra vocês Tá bem? Então vamos lá! Vamos aqui dar uma... Vamos dar uma caminhada aqui É... Mostrando um pouco a praia pra vocês Parte da orla Carcavelos não É bem ampla E é uma praia super gostosa, gente Vocês tem que conhecer Ó... O esquema é o mesmo de Cascais, tá bem? Como que você vai fazer? Vamos supor Você tá lá alojado em... Lisboa Qualquer sítio lá em Lisboa Quer vir pra cá? Desce lá no Cais do Sodré Linha verde do metro Qualquer outra linha que você esteja do metro Faz aí a... A... O transbordo Pega verde Desce no Cais do Sodré E pega o comboio Ok? Sentido Cascais Muito rápido Aproximadamente... Vai... 45 minutos você tá aqui E pronto É... Você chega aqui em Carcavelos São algumas estações... Não sei quantas paragens antes de Cascais Talvez duas ou três paragens Ou quatro, né? Porque tem historio Ah... Bom... E você chega aqui Tá bem? Super tranquilo Não pode deixar de conhecer Não... Tem que vir Assim... E agora aí... Quando o verão... Pipocar... Bombar mesmo... Vai ser massa aqui... Olha lá... Que maravilha, hein? Que maravilha... Quase sete horas da noite... Esse tempo... Gostoso... Você fica de boa... De Buena... Até as nove aqui... Ok? Dá pra ficar de boa... Depois ainda... Pra quem é... Pra quem gosta da night aí... Ainda dá pra ir pro bairro alto... Curtir... No dia seguinte... Você acorda... À tarde... Acorda três horas da tarde... Toma um café... E ainda você consegue vir pra cá... Isso é pros preguiçosos, né? Que nem eu... Que não consegue acordar cedo... E dorme tarde também... Meu organismo é acostumado aqui... Dessa forma... Porque... Na verdade... Eu trabalho até de madrugada... Trabalho numa empresa aí... De tecnologia... E atendendo um mercado que é fora... Da Europa... Então... Nós temos que nos adaptar... Ao horário... Ok? E eu finalizo o meu trabalho aí... Muitas vezes... Três horas da manhã... Chego em casa por volta das... Quatro e meia... Vou dormir umas seis... Sete... Pronto... Daí no dia seguinte... Não dá pra acordar cedo... E normalmente eu vou pro ginásio... Dar uma corridinha... Cuidar da saúde também... Vamos ficando tiozão... Quatro ponto cinco... Aí já não dá mais pra... Ficar brincando não... Tem que cuidar um pouco da saúde aí... Você viu que forma aqui um riozinho... Uma piscina... Meio aquele... Acho que a água entra lá pelo outro lado... E vem parar aqui ó... E aí a galera... As senhoritas ali no top less... Não pode mostrar né... Imagens censuradas... Imagens censuradas... Mas também vou falar uma coisa viu... Melhor censurar... Porque acho que vocês não perderam muita coisa não... Vamo lá... Vamo lá... Vamo... Vamo lá... Vamo lá... Tá aquele solzinho gostoso sabe... Que não queima... Mas aquece, pra você fazer uma caminhada. Olha a piscininha que formou aqui, bacana. Olha a piscininha, a criançada brincar. Que joia. Vamos ver se a água tá fria? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uh, uh, uh. Só um pouquinho, né? Precisa ter coragem. E a piscininha continua aqui. Rolando. Muito bacana, né? Praticamente andamos toda a extensão aqui. Eu vou subir agora pra mostrar as esplanadas. Vamos ver por onde eu consigo subir aqui. Tem que passar no meio da galera aqui mesmo. Tem ali uma escadaria. Vamos lá. Se é frio ou não é. Não, tem que pagar aqui, ó. Pelo menos segurança, né? Estaciona também bem próximo. Aqui, ó. Retire aqui seu bilhete. Então você vem aqui, põe seu multibanco ou põe sua moeda. Ou faz o pagamento pelo telemóvel. Tá vendo? Então aqui, ó. Das nove às vinte. Tá, ó. Após as vinte é gratuito o estacionamento. Beleza. Iniciar a compra, tal. Eu consegui ver, observar o valor. Ah, vai até três euros e vinte. Ou seja, pra você deixar seu carro o dia inteiro aqui, três euros e vinte cêntimos. Um pouco diferente, né? Do Brasil. Funciona, né? Não precisa cobrar absurdo. Cobre um valor justo. É ó, tiozão. Só curtindo a vida. É ó, tiozão. Tá, ó. Aqui, ó, menu completo 10 euros, petiscos 15 euros, entendeu? Tradicional cozinha portuguesa, olha, com vista pro mar, ou seja, o menu pra você almoçar aqui de boa, 10 euros, entendeu, é meio que tabelado entre 7 e 10 euros, que não é um valor absurdo, né, isso que é bacana, né, por isso que com menos você faz muito mais em Portugal, do que com o salário nosso aí no Brasil. Tem uma esplanadinha aqui, que é a Sky Beach. Ela é legal que também tem um mezanino, tem um terraço, e o pessoal daqui é bem bacana, rola uma música ao vivo, dá pra passar uma tarde bem bacana aí, vim com os amigos, bem top, aqui ó. É isso aí pessoal, espero que estejam gostando das imagens. como podem observar, é mesmo uma zona de balneário aqui bem tranquila, gostosa, dá pra vim aí com a família. quem gosta de ficar nas esplanadas, pode ficar, quem gosta de sentar aqui nas cadeiras à vontade, e quem gosta de curtir o banho de mar também, esteja disposto a enfrentar uma temperatura que eu considero um pouquinho baixa, um pouquinho gelada a água, tá de boa, mas nada que dez minutos depois você já não esteja acostumado. é uma zona que tem os nadadores salvadores, ali ó, salva-vidas, mais um K, então você pode também ficar relativamente tranquilo. essa zona aqui pro surf, apesar de eu estar vendo algumas escolinhas aqui e tudo mais, não me pareceu ser muito favorável, mas deve ter aí a temporada das ondas, tá bem? vamos lá seguir mais um pouquinho aqui, pra gente encerrar o vídeo. vamos lá! Encerrar o vídeo, né, porque eu quero fazer a sessão de fotográfica aí pra vocês Eu sei que tem muita gente que gosta das fotos aí que eu coloco no final Eu tento aí algumas... pegar algumas... de umas posições bacanas Na verdade eu tento usar essa lente dessa câmera mesmo aqui Eu filmo com uma câmera da Sony, uma Action Cam, tá? Me perguntaram aí no vídeo anterior É uma Action Cam da Sony, é uma câmera bem pequenininha mesmo E pro áudio agora eu tô utilizando o meu telemóvel mesmo Aqui, ó, esse microfone improvisado Eu vou... depois de 200 vídeos eu peguei a dica com um colega aí E vou fazer um microfone pra mim Porque o microfone da câmera fica muito a desejar Uma que ela não tá colada em mim Fica distante, às vezes eu subo, desço E outra que ela capta o ruído de tudo quanto é lado Então fica mesmo meio ruim Então tô tentando me aprimorar aí A gente aprende, né? Na verdade, tudo que eu fiz eu aprendi sozinho O software de edição que eu uso é o Sony Vegas E eu faço todo o sincronismo de imagens, som, vídeo, efeitos Tudo que eu aprendi sozinho Tá bem? O Sony Vegas é um editor profissional Utilizado por emissoras de televisão Assim como outros Tem aí o Adobe lá, o Premium, né? Enfim, tem outros aí que o pessoal usa Tem o Cut pra quem é de Mac, enfim Tem outros editores O Premiere, né? Que eu quis dizer da Adobe Tá bem? É isso Totalmente no amadorismo Mas o importante é registrar as imagens aí pra vocês Vem com o guia Vem com o guia Espero que tenham gostado Vou aproveitar agora esse horário Que é o horário ideal aí pra bater as fotos Tá bem? Se gostar, dá um like aí no vídeo E se quiser assinar o canal Vai ficar sabendo dos novos passeios Amanhã, bem provável, eu vou pra Sintra Mais um dia de folga Mais um dia de passeio Sintra Adoro aquela zona lá Tá bem? Então acompanha o vídeo hoje Acompanha amanhã Depois vamos ver aí Eu vou fazer uma semana de bastante vídeo Vem com o guia Vem com o guia Vem com o guia Vem com o guia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto